Música Pessoal agora 13 horas e 6 minutos Na verdade aqui já são 14 horas e 6 minutos Já estamos no horário do parar Parei ali na fazenda Primavera Do meu amigo Edivaldo Tem um companheiro comigo Já fui até ali Ramon Celiprande Ele ficou ali na fazenda Nós almoçamos e agora eu estou seguindo viagem Para acabar de chegar lá em Jacareacanga Daqui até Em Jacareacanga são 57 km Essa parte da Transamazônica Aqui nunca é boa Sempre É bem ruim A parte aqui que eles chamam de Estirão Vamos já chegar ali no Estirão Que é um longo Percurso aí Linha reta Então a estrada Do Sul Kunduri Até aqui Tinha uns trechos que estavam ruins Tinha uns trechos que estavam bem bons Agora essa parte da Transamazônica Já dentro do estado do Pará Ela é sempre desse jeito No verão ou no inverno Ela é Sempre ruim Isso aqui quando chove Pessoal Vira Um sabão Aqui aquele mesmo tipo de De solo Que tem lá na 319 Bem ruim Aí não tem cascalho aqui Vai ficar pior ainda Não tem cascalho aqui BR-230 Transamazônica Segunda-feira 8 de abril de 2024 Esse é o trecho Entre a cidade de Apuí, Amazonas A Jacareacanga, Pará É o trecho E o trecho É o trecho É o trecho É o trecho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já começam aí as aldeias. As aldeias aí da etnia Mundurupu. Quando eu pôr essa ponte aí pra frente vai ter várias aldeias. Tudo isso aqui é reserva indígena Mundurupu. Tchau. 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 Aqui fica outra aldeia, pessoal. Carapé moiu sozinho. Tchau. 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 Estamos a 3 quilômetros e 400 metros da travessa Tenente Fernandes, que havia de acesso ao município de Jacaré Acanga. Vamos ao passo a passo. E é isso aí pessoal, estamos chegando aqui na via de acesso à cidade de Jacaré Acanga. Atravessa Tenente Fernandes. É bem bonita essa entrada de Jacaré Acanga aqui. O portal. De agora pra frente vamos percorrer mais 8 quilômetros até a cidade de Jacaré Acanga. Porém daqui pra lá tudo é asfaltado. Aproveitando aqui a oportunidade que estamos no asfalto. Mandar um abraço aí pro meu amigo Edivaldo Rocha. Edivaldo Rocha que nós conhecemos pessoalmente aí esses dias lá na cidade de Humaitá. Tiramos uma foto junto até postei aí no canal. Luciano de Russas lá do Ceará que acompanha a gente. ligadinho com a gente na BR-319, BR-230 e BR-163. O Moisés Rodrigues, a Cida Vilela, o Marcelo Barbosa lá de Campina Grande na Paraíba. Conterrâneo lá vizinho do Lucas também que é lá de Campina Grande na Paraíba. O Diógenes Batista, Luciano Machado, Jefferson Caetano. O Mário de Jesus é lá de São Luís no Maranhão. Capital aí do estado do Maranhão. Um forte abraço aí Mário de Jesus. E a todos os nossos amigos aí maranhenses né. O Arnado Noleto lá de Imperatriz no Maranhão. O Gelson Colela. Eliseu Bueno. O Eliseu é lá da capital Porto Velho, Rondônia né. José Brito, Roberto Ferreira, Gilberto Vicente que é lá de Medicilândia. Terra do Cacau no estado do Pará. Medicilândia. Estarei passando por aí no mês de outubro se Deus quiser. Mandar um alô também aí pro José Carlos lá de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Nossos amigos lá de Mato Grosso do Sul ligadinho aqui com a gente. Sandra Galindo e o seu pai também que se chama Antônio Galindo mesmo o nome do meu pai. Eles são lá de Nova Andradina lá no Mato Grosso do Sul. Os parentes aí que nós estamos se conhecendo agora né através do canal aqui. Mandar um alô especial aí pra toda a família Galindo espalhada por todo o Brasil. O Adriano Hidalgo lá em Santa Fé do Sul estado de São Paulo. Lourival Xavier lá de Cuiabá, Mato Grosso. Valda Dantas, Marcos Vinícius Moreira, Francisco Peixoto lá de Goiânia. Terra das Mulheres Bonitas, Goiânia. Minha Goiânia querida. Tem uns parentes aí, meu avô mora em Goianésia aí pertinho de Goiânia. Estive aí, passei as férias no mês de janeiro em Goianésia né. O Sérgio Alves, Nilson lá de Presidente Figueiredo. O Nilson ele era de Lábia né, nasceu em Lábia mas hoje mora lá em Presidente Figueiredo. Onde tive o prazer de conhecer o ano passado o Presidente Figueiredo. E o José Roberto Oliveira lá de Campinas, estado de São Paulo. Então um forte abraço a todos vocês aí nossos seguidores. E se você quiser ter o seu nome divulgado aqui no canal e a sua cidade e o seu estado. É só deixar aí nos comentários, beleza pessoal? Estamos chegando aqui na cidade de Jacareacanga. Chegamos antes da chuva, graças a Deus. Agora são exatamente 14 horas e 53 minutos. 14 horas e 53 minutos. É uma viagem cansativa. O letreiro de Jacareacanga muito bonito. Muito bonito mesmo. Um dos mais bonitos que eu já encontrei já em todo esse Brasil. Então pra você que chegou aí agora, pra você que nos acompanhou, na verdade até agora, teve um pouco de paciência aí né. Nosso muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like. Inscreva-se em nosso canal. A você que não é inscrito, pode se inscrever que é totalmente gratuito, você não paga nada por isso. E após fazer sua inscrição, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui no canal, beleza pessoal? Muito importante que você ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu lançar um novo vídeo aqui. E deixe aí também abaixo o seu comentário da onde você está assistindo esse vídeo né. Qual a sua cidade, qual o seu estado. Fale aí o que você gostou do vídeo e tudo mais né. Isso é muito importante. E compartilhe também o vídeo, pode ser que possa ajudar aí a outras pessoas, tá bom pessoal? Tô dando um giro aqui pela cidade, mostrando um pouco pra vocês aí né, antes de ir lá pro hotel. Tô mostrando um pouquinho aqui da cidade de Jacareacanga. Uma vez reclamaram aí que eu chegava na cidade e eu desligava né, o celular. Tô aproveitando aí pra mostrar um pouquinho da cidade de Jacareacanga pra vocês. Jacareacanga, Pará, primeira cidade aí do Pará, a divisa com o Amazonas. As ruas todas asfaltadas ou então é tudo calçado aqui. Aos poucos estão arrumando aqui a infraestrutura de Jacareacanga. Então é isso aí pessoal, vou parar aqui no Hotel da Tânia. Se vocês quiserem a recomendação aí de um hotel, em Jacareacanga procurem aí o Hotel da Tânia. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.